Abusada, mente, abusada Mas só que a profissão das mina é... Abus, rap, rap Já tá avisado, tá dado recado Só vim preparado que o bagulho é tenso Poço lotado, tá tudo regado Quem tá do meu lado nem tá entendendo Rave com funk, fico excitante Tô querendo ver tu colar aqui dentro Fiz de romance, só tenho uma chance pra esse momento Tô louca, bateu agora Aproveita, já chega Bota, me toca, já chega Foda, foda, foda Foda, foda, foda I'm panionine, pan on low Make sure your backside, don't talk the floor I'm panionine, pan on low Make sure your backside, don't talk the floor Weird, 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 weird Weird, 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 weird Wally, wally, wally Wally, wally Wally, wally Wally, wally Tipidão, chapidão, tipidão, chapidão Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Se cansé, se cansá, más chéry, la 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 Francia, Colombia, me gusta Divalvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy No les bajamos, mas nunca pagamos, eso es tropado y blanco ¿Y dónde está mi gente? En favor de la recta ¿Y dónde está mi gente? Say, yeah, yeah, yeah Tres, 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 tres Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Bala, 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 bal Peggy Pong Bala 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 Peggy Pong Bala, 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 bala... Pega Vem! Bala, 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 bala... Bala! Bala. Bala! Ehe! Bala, bala, bala... Olá! Minutos �! Young Money Loving a thousand different flavors I wish that I could taste them all night No, I ain't got no dinner plans So you should bring all your friends I swear that to all of y'all my ties All you girls in here If you're feeling thirsty Come on, take a sip Cause you know what I'm saying Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah Drink Swalala Drink Swalala Swalala Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah Drink Swalala Drink Swalala 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 Freaky, freaky, yeah My freaky, freaky, yeah My freaky, freaky, yeah Shimmy, 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 yeah, shimmy, yeah Bad girls gon' swalala Swalala Bust down on my wrist in the beach My freaky range bigger than this Eh, matter how Beverly Hills, eh Eh, dollar got too many girls, eh Matter how Beverly Hills All she wears red bottom heels When she back it up, put it on the stock market When she drop it low, put it on the ground DJ poppin', she gon' swallow that Champagne poppin', she gon' swallow that All you girls in here If you feelin' thirsty Come on, take a sip Cause you know what I'm saving First thing in the morning When I wake up Thank God for life Looking at my habits And being trying to Fast, 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 fast When I wake up Bret, quão totally Blast, quão seguimos You're right! Blast, blá, dá, descans Regga或ior Blast, blá Blast, blá Blast, blá Clive! Quanto eu como ela Loca, 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 loca Quanto eu como ela Loca, 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 loca Quanto eu como ela Loco, loca, 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 loca Quando eu como ela Ó mano, caralho quando eu escuto esse beat Dá vontade de transar na hora mano Ó o tesão que esse beat dá Ó mano, caralho 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 Música 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 Até em Ibiza quando eu chego, dizem anita Te gusta a minha sensualidade E que sou do bloco também como Jenny Te gusta a minha sensualidade E que sou do bloco também como Jenny Sempre hot, sempre picante Se te torquio, eu não acredito que aguante Sempre hot, e até arrogante Tu novio me bebe e se lhe cambia o semblante Vai, 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 vai Todos se mueren por probar de mil veneros E o que quero é meu banco que seja ajeno Até em Aruba por minha figura, querem comigo Até em Ibiza quando eu chego, dizem anita Te gusta a minha sensualidade E que sou do bloco também como Jenny E que sou do bloco também como Jenny Sempre hot, sempre picante Se te torquio, eu não acredito que aguante Sempre hot, e até arrogante E que seu novio me bebe e se lhe cambia o semblante Vai, 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 vai Vai, 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 vai... Música 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 Pussy got that wet wet got that JoJo got that super soca Hit that she a Fifi honey Kiki she eat my dick like it's free free I don't even know like why I did that I don't even know like why I hit that All I know is that I just can't whack that Talk to her next so she wanna fight back Turn around hit it from the back 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 her down then I make it clap 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 I don't even know the fuck I don't even know what I'm saying I don't even know what I'm saying I don't even know what I'm saying Uh yeah follow alert lil bitty bitch on color alert Uh yeah follow alert Go get the file when I'm calling the merc Uh yeah topic come first I whip the baby the baby gonna burp yeah I bought a clan I bought a clan them one of our burps Uh this shit bigger than you I'm taking on a new pal Makin them bricks take a bath Lil bitty bitch through the mouth Música Música Just a beautiful life Música Just a beautiful life But when I followed you I saw you together I didn't know about your dance Till I saw you with my head I wasn't on your machine Slow down, sad You stole everything How can you say I did it wrong? Yeah, if I know When the pain in the heart breaks over You have to let go The innocence is gone Let's not kill the drama Let's not start by This is not worth the drama For a beautiful life When we are the girl It's not worth the drama Just a beautiful life Just a beautiful life I don't know how to forgive you When it's me who's ashamed And I wish I could free you Of the hurt and the pain But the answer is simple It's the one's way And it's the one's way This is not worth the drama And it's not worth the drama After a beautiful life I don't know how to forgive you It's not worth a drama for a beautiful night We laugh about it It's not worth a drama for a beautiful night I'm tellin' you to loosen up my buttons, baby But you keep frottin' me Say what you gon' do to me But I ain't seen nothing I'm tellin' you to loosen up my buttons, baby But you keep frottin' me Say what you gon' do to me But I ain't seen nothing Typical and hardly the type I follow I like when the fears are cold Don't leave me askin' for more I'm a sexy mama Who's just how to get what I wanna? Wanna do a string that's on ya And that come all the things that I told ya You've been sayin' all the right things all night long But I can't seem to get you over here To help take us off Baby, can't you see? This goes off in on me Coming from this beat Coming out to the world I don't think you know I'm tellin' you loosen up my buttons, baby But you keep frottin' me Say what you gon' do to me But I ain't seen nothing I'm tellin' you to loosen up my buttons, baby But you keep frottin' me Say what you gon' do to me Uh-huh, but I ain't seen nothin' You say you're a big boy But I can't agree Cause the love you said you had Ain't been put on me I wonder I wonder I'm just too much for you Wonder A kiss don't make you just wonder Wonder I got next for you What you wanna do? Take a chance to recognize That this could be yours Cause I can see Just like those guys That you're a gang-dolling Baby, can't you see? This goes off in on me The heat coming from this beat Coming out to the world I don't think you know I'm tellin' you loosen up my buttons, baby Uh-huh, but you keep frottin' me Say what you gon' do to me Uh-huh, but I ain't seen nothing I'm tellin' you loosen up my buttons, baby Uh-huh, but you keep frottin' me Say what you gon' do to me But I ain't seen nothing Abusada mente Abusada mente Mas só que a profissão das mina é... Já tá avisado, tá dado o recado Só vim preparado que o bagulho é tenso Bolso lotado, tá tudo regado Quem tá do meu lado nem tá entendendo Rave com funk, fico excitante Tô querendo ver tu colar aqui dentro Vem pro mirante, te finge um romance Só tenho uma chance pra esse momento Tô louca, bateu agora Aproveita, já chega e bota Me toca, já chega e bota Ai, pode ir praia I'm panionin, pen on low Make sure you're backside, don't talk the floor I'm panionin, pen on low Make sure you're backside, don't talk the floor Weird, 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 weird Poli, 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 poli Música não discrimina a ninguém, então vamos romper E toda a minha gente se mueve Olha o ritmo como os tem Hago música que entretiene O mundo nos quer, nos quer e me quer a mim E toda a minha gente se mueve Olha o ritmo como os tem Hago música que entretiene Mi música os tem forte, bailando e se baila assim E onde está a minha gente? E onde está a minha gente? E onde está a minha gente? Estamos rompendo a discoteca A festa não para apenas começar Se cansa, se cansa Má chéi, la 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 França, Colombia, me gusta D. Balvin, Willie William, me gusta Los DJs não mentem, eles gostam a minha gente E isso se foi muito No le bajamos, mas nunca paramos É só trobado e blan E onde está a minha gente? Eu vou fazer a minha gente E onde está a minha gente? Say yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, 4 O que está a minha gente? O que está a minha gente? DJ, turn it up, better DJ, bring it back Tell'em, play the shit again, tell'em that you like that like DJ, turn it, DJ, turn it, DJ, turn it, DJ, turn it, DJ, 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 DJ Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A dança com a dança com a mim A dança com 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 a dança Tchau, tchau 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 Quieren comigo, eh Arraste divisa Quando eu chego, dizem anita, eh Te gusta a minha sensualidade E que sou do bloco também como Jenny Te gusta a minha sensualidade E que sou do bloco também como Jenny Sempre joga, sempre picante Se te torquio, eu não acredito que aguante Sempre joga e até arrogante A tua novio me bebe e se le cambia o semblante Tai, 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 tai. Ah, ah, ah E o que quero é o meu banho que seja ajeno Ah, ah, ah Até em Aruba por minha figura Querem comigo, eh Até em Ibiza Quando eu chego, dizem anita, eh Te gusta a minha sensualidade E que sou do bosque também como Jenny Te gusta a minha sensualidade E que sou do bosque também como Jenny Siempre ha, sempre picante Se te toqueo, eu não creio que aguante Sempre ha, e até arrogante Tu novio me bebe e se lhe cambia o semblante Vai, 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 vai Vai, 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 vai E aí Sônia la música que tá indo a manhã, no nigga, no queens, pra ver Beats, miz, not nice Cossie got that wet wet got that droopdruck, got that super soca Hit that she a fee fee honey, kiki she eats my dick like it's blitz free I don't even know like why I did that I don't even know like why I hit that All I know is that I just can't whack that Talk to her next girl, she wanna fight back Turn around, hit it for the back, back, back Back her down, then I make it clap, clap, clap B.I.P. my story I don't even know my friend B.I.P. my story Tchau, tchau 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 Tchau